Uma outra espécie que nós vamos encontrar de utilização extraordinária de bem público é no caso de concessão de uso de bens públicos. Isto acaba acontecendo com mais frequência em bens públicos de uso especial, em repartições públicas. Então, por exemplo, a concessão de uso de bem público tem a natureza de um contrato administrativo. Então, regra geral, depende de prévia realização de licitação. É muito comum, às vezes, quando você vai, por exemplo, na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, você acaba encontrando dentro da repartição pública um particular explorando uma atividade econômica. Então, nesse caso ali, você acaba encontrando muitas vezes um quiosque onde tem uma cafeteria. Nesse caso, dentro de um bem público de uso especial, nós denominamos de concessão de uso de bem público. Então, quem estudou, por exemplo, em universidade pública, dentro da universidade pública, que é um bem público de uso especial, nós encontramos ali a lanchonete, nós temos a cantina. Um particular, a tia da cantina, normalmente, acaba explorando uma atividade econômica dentro de um bem público de uso especial. Então, nesse caso, nós temos também uma concessão de uso de bem público. Um outro exemplo clássico, normalmente destacado por Celso Antônio Bandeira de Mello, normalmente, nós temos ali nos mercados municipais, boxes, que são utilizados por particulares. Também, nesse caso, nós vamos encontrar um exemplo clássico, tradicional, de concessão de uso de bem público. E aí Obrigado.